Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e nesta semana que se inicia, nós vamos deixar o amor de Deus entrar na nossa vida e transformar o nosso coração, pois o Senhor é poderoso para fazer milagres acontecerem, porque Ele é o Deus de todo poder, o Criador de tudo que existe no universo e nada e nem ninguém é mais forte e mais poderoso que o nosso Deus. Então, nesta manhã, nós vamos nos sintonizar com a força poderosa do Senhor e vamos entregar para Deus a nossa vida, a nossa família e todos os nossos sonhos e as nossas preocupações. Então, já deixe os seus pedidos para Deus aqui nos comentários, que nós vamos entregar para o Senhor e orar por eles. E vamos agora profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu quero me aproximar de Ti para sentir melhor a Tua presença, em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários e entregue para Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Para ter um momento de oração em Tua presença. Desejamos, Senhor, ouvir a Tua doce voz, nos dizendo tudo aquilo que devemos fazer. Qual o rumo a tomar? Quais as escolhas a fazer? Qual a direção a seguir? Qual o caminho percorrer? São tantas as dúvidas, meu Pai, que ficamos sem saber por onde começar. Por isso, precisamos que fale conosco agora, que confesse com a gente, de uma forma que possamos te entender, para conseguimos colocar em prática todos os planos que o Senhor tem para nós. Meditamos dia e noite nas Tuas palavras e guardamos Teus mandamentos e a Tua lei em nosso coração. Seguimos Teus passos, meu Deus, e nos unimos a quem Te acompanha. Nos sentamos com quem Te ama e só ouvimos a quem Te obedece. Necessitamos do Teu perdão, meu Deus, sobre todos os nossos pecados e desejamos receber a Tua luz, meu Pai, para afastar a escuridão da nossa alma. Precisamos do Teu amor, Pai querido, para aquecer as nossas vidas, o que Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que tome agora a nossa mão e que nos ajude a andar pelos caminhos perigosos e difíceis da vida. Enche-nos, Senhor, com o Teu poder e nos faz andar sobre os Teus pastos verdejantes e navegar sobre as Tuas águas tranquilas. Toma, meu Pai, o controle total dos nossos passos e nos mostra o rumo a seguir. Permita-nos, meu Deus, entrar na Tua fonte de águas vivas e cristalinas e purifica o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Abençoa a nossa vida, meu Pai, a nossa família e o nosso lar. Enche-nos com o Teu bálsamo curador. Derrama a Tua prosperidade sobre nós. Abastece-nos com a Tua provisão. Transborda os nossos celeiros. Coloca a fartura em nossa mesa. E nos abençoa com a Tua abundância. Próspera o nosso trabalho, meu Pai. Traga o emprego para quem se encontra desempregado. Concede o sucesso nos negócios. E prospera a nossa vida profissional e financeira. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está em Tiago, no capítulo 4, versículo 8. A intimidade com Deus não é um dom ou um presente. Ela é uma conquista. Ter um relacionamento mais profundo com Deus é um processo que não vem por acaso. É fruto de esforço e empenho de cada um de nós. E este é o mistério de Deus com você. Pois o Senhor não faz distinção de pessoas para a salvação. A graça que Deus concede alcança a todos, independente de cor, raça, condição social ou financeira. Entenda que Deus está sempre pronto para te receber. E agora Ele está de braços abertos para ter um momento muito especial contigo. Então vamos orar para Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em oração. E desejamos sentir a Tua presença aqui conosco. Queremos, meu Deus, estar mais perto de Ti. Ter um relacionamento mais profundo contigo. Ficar mais próximo da Tua luz e do Teu amor. Desejamos, meu Deus, passar mais tempo ao Teu lado e conhecer mais a Ti. Entender os Teus propósitos para nós e meditar na Tua lei. Descobrir, meu Pai, o que a Tua vontade quer de nós e quais são os Teus planos para as nossas vidas. Então cura-nos, Pai querido, de todas as nossas dores e enfermidades. E nos lava de todo o mal. Purifica-nos de todo o pecado. Limpa nossa mente de todo o sentimento negativo. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos melhor as Tuas maravilhas. E nos ensina com a Tua palavra. Mostra-nos, Senhor, os Teus mandamentos e nos revela a Tua verdade. Abre todas as portas, Pai querido. E derrama a Tua sabedoria. Restaura os nossos sonhos. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou de nós. Desfaz com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Derruba as muralhas, meu Pai. Corta todos os laços de morte. Abre todas as cadeias da nossa alma. Desata todos os nós que nos amarram. Tira todos os espinhos. Afasta setas venenosas. E extermina, de uma vez por todas, com toda a obra do maligno na nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nesta semana que se inicia, nós queremos te entregar o controle total das nossas vidas e descansar em tuas promessas. Que todas as nossas realizações e as nossas atitudes sejam pra te honrar e te glorificar. Que todo o nosso trabalho seja consagrado a ti e que todos os nossos passos nos levem para os teus caminhos. Desejamos, meu Pai, ter uma semana ricamente abençoada com todas as dádivas que o Senhor vai nos dar e receber das tuas mãos a nossa coroa de vitória. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.